Olha só, fim de semana de clássico, muito importante, né, pro Atlético e pro Paraná. O programa de hoje vai falar tudo sobre esse jogão de domingo com os nossos repórteres que estão ao vivo lá nos treinamentos dos times. Exatamente, daqui a pouquinho tem muita, é duelo na arena, vai colocar frente a frente os dois times em momentos bem diferentes, né? É verdade. Os momentos são completamente diferentes. Depois de ter passado a parada para a Copa em penúltimo, o Atlético arrancou no Brasileirão e na Sul-Americana. Só na arena da baixada são sete vitórias seguidas. Do outro lado, o Paraná respira apenas por aparelhos para seguir na Série A. Não vence a 11 rodadas e é o Lanterna com oito pontos a menos do que o penúltimo. Vencer o clássico seria uma sobrevida ao tricolor, que ainda não está matematicamente rebaixado. Mas com eleições na semana que vem, também já faz planos a longo prazo. Acho que hoje estamos buscando nos consolidar entre os 20 clubes do Brasil. E esse é o próximo passo do nosso trabalho, esse é o próximo objetivo dessa reestruturação. Realmente se consolidar como um dos 20 clubes do futebol brasileiro. Embalado pela vitória sobre o Caracas pela Sul-Americana na Venezuela, o Atlético quer seguir o desafio de abrir distância segura da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. E mesmo que sejam apenas três pontos de vantagem, a gestão física do elenco deve ser prioridade no momento. No clássico contra o Paraná, domingo aqui na arena da baixada, o Atlético vai completar a marca de nove jogos em 29 dias. Agenda cheia, com compromissos aos meios e fins de semana. E o detalhe é que tem quatro jogadores que participaram de todos esses oito jogos já dessa sequência. O goleiro Santos, o zagueiro Léo Pereira, o meio atacante Marcinho e o centroavante Pablo. Entre esses devem estar alguns dos poupados. Mas nomes como Rafael Veiga, Nicão, Lúcio e Jonathan também estão na lista dos que podem ganhar descanso. A vida útil do atleta com tantos jogos, ela acaba caindo a qualidade, caindo a condição de jogo ideal. E nós temos um grupo hoje que tem condições de quem entra, representar bem o clube, jogar bem. Na última vez em que esteve na arena contra o Internacional em outubro do ano passado pela Série B, sobrou só um jogador do Paraná que deve ser titular no domingo. É o goleiro Richard. Pelo lado atleticano, a base tende a ser radicalmente mexida pela primeira vez sob o comando de Thiago Nunes. Aspectos que não diminuem a expectativa e a importância do encontro entre os paranaenses da Série A. Vai ser um jogão, daqui a pouco voltamos a falar sobre esse assunto. Estou comendo bolacha ainda. Você está comendo bolacha ainda? É isso, cara. Cara, você tem que trabalhar a falar nisso, não é? Já chegou, o programa começou. Estou comendo aqui dentro da menagem bolacha. Eu acho que é o que? Que é esculacho agora. Não, é bolacha, não é esculacho. É, eu sei, eu entendi. Estou comendo aqui dentro da menagem bolacha. Agora...